Agora, fazendo uma pergunta aqui, um paralelo, você tocou num assunto muito interessante, em questão da flexibilidade. Pra maioria das pessoas leigas, que vê um cara grandão, forte, levantando 400 pounds, 200 quilos, pode pensar, obviamente, ali, com a pouca bagagem de conhecimento, mas, caramba, o cara tem que ser forte e o cara tem que saber a técnica, beleza. Mas dificilmente vai pensar na questão da flexibilidade. Em que pode acometer, corporalmente falando, a pessoa não ter um bom nível de flexibilidade pra esse tipo de competição? Com certeza a lesão, né? Com certeza a lesão vem. Se você não tiver uma parte técnica apurada e você tiver um par muito forte, você não vai conseguir sustentar o peso da maneira correta. Então, existem duas saídas. Ou você vai errar o movimento e de uma maneira repetida. Se você errar e errar, você vai acabar se lesionando. Então, é muito importante que você desenvolva sempre a parte técnica e a parte flexibilidade é essencial. Se você não tem como ser um atleta de alta performance, se você não tiver um trabalho de flexibilidade paralelo. Se não, esquece. Porque, ao mesmo tempo, o estilo que você dá pro músculo de treinamento, você tem que alongar essa musculatura. Não adianta você só enrijecer, enrijecer, senão o músculo mora, ele estoura. Então, é muito importante que você trabalhe em paralelo sempre a parte de flexibilidade. E muitos atletas acabam pecando nessa parte que é a parte chata do treino. Todo mundo quer ir fazer ponte, você quer levantar penteão. Às vezes, a parte, em parada, que é essencial, que é a flexibilidade, recuperação. Essa é a diferença de um atleta de elite e um amador. Com certeza. Quais são, você faria, o que você diz é tipo exercícios de... Flexibilidade, alongamento. Flexibilidade, tipo uma yoga, ou realmente só um exercício de... Nossa, gente, como é que fala essa palavra? De flexibilidade. De flexibilidade. De flexibilidade. É só um exercício de flexibilidade ou é mais uma yoga, uma coisa mais pra relaxar mesmo o músculo e alongar? Os dois, os dois, Amanda. O próprio exercício, ele requer muita flexibilidade. E você fazer um agachamento profundo, muitas pessoas ao longo da vida deixam de fazer agachamento. E não conseguem fazer agachamento, não conseguem agachar. O que parece ser uma coisa tão simples, às vezes pode te impedir de várias maneiras. Exatamente. Esse é o primeiro, é a base. Todo mundo nasceu com essa estrutura. Você pega uma criancinha, como é que ela brinca? Ela brinca de cócoras lá embaixo, fica na posição o tempo que for necessário. Se a gente fizer uma brincadeira aqui, vamos ficar 10 minutos todo mundo agachado. Pô, a gente não vai conseguir, é dar um quadril, dar o joelho, dar o tornozelo. Padril, eu não tenho quadril. Então, exatamente isso. Então, o próprio exercício, você faz o agachamento profundo, você faz um overhead. Todas essas posições requerem muita flexibilidade. Se você não tiver uma posição, você não consegue fazer. Então, e essa é uma posição natural, que todo mundo nasce com essa posição, só que a gente perde ao longo dos anos. De ficar sentado, de ficar trabalhando. De andar errado. O pessoal de artes marciais, todo mundo interiorizado. E o levantamento de peso, ele traz para a posição mais natural possível. As costas seladas, o peito estofando. Na posição, eu vou gastar menos energia para qualquer coisa. E isso, por isso que tem muito benefício para o pessoal da luta também, que usa bastante o LPO.